Música Bom, e para falar sobre informações do horário de verão, eu converso com o engenheiro Ramon Rizério. Muito obrigado pelas informações. Por que e realmente há economia de energia no horário de verão? Olha, até há alguma economia de energia, né? O governo fala mais nessa questão da economia, mas o mais importante mesmo é diminuir o risco de apagão, que quando chega o verão o pessoal consome mais energia. Hoje tem a questão inclusive do ar-condicionado, né? O pessoal chega na hora do trabalho ali e por volta das seis horas começa a tomar banho, a ligar as luzes, às vezes liga o ar-condicionado e tal, e aí consome muita energia nesse período. A ideia do horário de verão é deslocar esse período de consumo para que o consumo total do sistema em determinado momento não exceda a capacidade do sistema. E se acontecer isso, há o risco de apagão. Para isso que é mais importante do horário de verão é essa questão de diminuição do risco do apagão. E como engenheiro elétrico, o senhor recomendaria algum tipo de economia também por parte dos consumidores nesse período? É sempre bom, né? Diminuir o consumo no período. Talvez justamente deslocar algumas questões. Por exemplo, tomar banho. Toma banho um pouco mais tarde para deslocar o consumo. Evitar o uso de ar-condicionado. Pode ser complicado, ainda mais aqui no norte de Minas, né? Mas os principais, assim, nesse horário é passar roupa, né? A pessoa consome muito ferro, chuveiro e ar-condicionado. São os grandes vilões. Tem geladeira também, mas aí não tem jeito. Tem que ser utilidade. Ok, muito obrigado pelas informações. Nailan Cleiton Barbosa para o Vim TV Notícias. E a gente volta a falar sobre o Enem no Se Liga no Enem de hoje. A Gabi Junqueira conversa com a nutricionista Simone Procópio, que fala sobre os alimentos ideais para consumir antes, durante e depois da prova. Confira. Fala galera, está começando mais um Se Liga no Enem. E aí, já sabe o que vai levar para comer durante a prova? E a alimentação antes e depois da prova? Você já pensou? Você sabe qual é a alimentação melhor evitar? Para falar sobre esse assunto, conversamos agora com o nutricionista Simone Procópio. Olá Simone, conta um pouquinho para a gente sobre a alimentação ideal para consumir antes, durante e depois da prova do Enem. Certamente, esse é um assunto que gera muita dúvida entre os estudantes do Enem. Temos que pensar, não só durante a prova, mas os alimentos, o que consumir antes, durante e depois da prova. Porque é uma prova que demanda tempo e é como se fossem atletas para uma maratona. De manhã, assim que acorda, é interessante buscar alimentos que vão te fornecer energia durante o dia para também melhorar a sua concentração. Então, alimentos ricos em folhas verdes puras, tipo um suco verde, que contém magnésio, é fonte dessa energia e melhora a serotonina também para a concentração da prova. Um almoço, por exemplo, deve ser de alimentos mais leves. Então, um prato equilibrado, arroz, feijão, carne, bastante verduras e legumes. Durante a prova, temos que tomar cuidado, não só com os alimentos, mas também com quais embalagens levar. Então, sempre os alimentos em sacos transparentes e bebidas em embalagens transparentes. As bebidas, é interessante, água de coco, água sem gás, porque o gás pode causar um desconforto ou então uma saciedade nesse estômago que pode causar um desconforto dependendo do aluno. E os alimentos são interessantes, castanhas, granola, frutas secas, tipo damasco, tâmara. Isso é muito interessante também, porque essas frutas secas são fontes de glicose e podem fornecer energia durante a prova. E as castanhas também causam saciedade, porque são gorduras boas para o organismo. E para diminuir essa ansiedade, é interessante o uso de chá. Os chás, por exemplo, de melissa, ele é relaxante muscular. E o chá de folha de maracujá é calmante. Podemos fazer a combinação, 500 ml de água para duas colheres, uma de melissa e uma de folha de maracujá. Fazer a infusão, não colocar açúcar e levar para beber durante a prova. Porque isso vai causar uma sensação de tranquilidade também. O chocolate, que também é uma pedida que a maioria dos alunos, dos estudantes levam, seria interessante acima de 70% cacau, porque contém triptofano, que é estimulante da serotonina, te traz uma sensação de calma e prazer. Chocolate com grande quantidade de açúcar não seria interessante, porque ele vai liberar uma quantidade grande de insulina e causar hipoglicemia. E isso vai atrapalhar a sua concentração durante a prova. Após a prova, coisas mais leves também, porque depois desse período todo de concentração, às vezes a gente tem uma dificuldade de digestão. Então tem que ser coisas mais leves, uma sopa, alguma coisinha assim, bem tranquila para o organismo. É isso aí, não deixe de fazer uma boa alimentação. Então se liga no NEM e até o próximo programa. Essa edição está terminando, a gente volta a se encontrar nesta terça-feira. Fique ligado em nossa programação. Fique ligado em nossa programação. Obrigado.